No vídeo de hoje, você saberá por que os carros de escolta armada não são blindados. E por mais que você não trabalhe com escolta armada, é muito importante você estar por dentro sobre tudo que envolve a área que você escolheu para trabalhar. Por isso, é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Vamos lá? Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP. Na segurança privada, na minha humilde opinião, o serviço de escolta armada é o mais perigoso. E eu acho que eu posso opinar sobre isso porque eu já fui vigilante patrimonial, trabalhei no transporte de valores, segurança pessoal privada, trabalhei na escolta armada e a escolta armada foi onde a minha vida ficou mais em risco. Isso porque são várias as chances de uma fatalidade acontecer quando você está numa missão de escolta armada. Muitas pessoas focam no risco de ter um assalto ali ao carro da escolta. Mas acredite, existe riscos muito mais eminentes em se tratando de uma missão de escolta armada. E o grande exemplo disso são os acidentes de trânsito. Eu conheci uma empresa lá em Avilã que teve cinco óbitos em quatro anos de serviço de escolta armada. E todos esses cinco óbitos foi por acidente de trânsito. E acidentes pode ser por vários motivos. O nome já diz, né? Acidentes. Alguns podem ser evitados e outros não. Por exemplo, você pode estar bem cansado, dormir no volante e acontecer ali um acidente. E você pode pensar assim, Ah, mas é só o vigilante descansar antes de ir viajar. Não é bem assim. Na grande maioria do serviço de escolta armada não se tem uma rotina. Você nunca sabe que horas ou qual dia que você vai ser escalado para uma missão. Se o vigilante ficar na sua folga só pensando em descansar, ele não vive. O vigilante de escolta armada tem família, tem que dar atenção para ela. E nem sempre ele vai conseguir ir para a missão bem descansado. E as empresas, elas não gostam que o vigilante negue a missão. A justificativa de eu estou cansado não é muito bem aceita pelas empresas. Olha, eu não estou falando aqui do Brasil não, tá? Estou falando lá de Avilã. É outro lugar distante. Aqui as empresas acho que elas gostam. Responde aqui embaixo, aqui nos comentários, se as empresas aqui no Brasil entendem quando o vigilante diz que está cansado. O serviço de escolta armada, ele é imprevisível. Eu já cheguei a uma empresa para fazer uma missão 8 horas da manhã. E ficamos ali o dia inteiro, posição padrão ali, aguardando que a nota fosse liberada. E quando a nota foi liberada, já era 21 horas. Já se passaram 13 horas de serviço. Eu e o meu colega já estávamos exaustos, cansados. O vigilante patrimonial trabalha em média 12 horas por dia. Nós já estávamos 13 horas padrão ali no cliente, esperando que a nota saísse. E nesse momento, que seria o momento que a gente iria embora para a empresa, a missão estaria apenas começando. Nós seguimos missão em direção a São Paulo, depois de ter ficado 13 horas em pé, aguardando que a nota fosse liberada. Como é que você não vai trabalhar cansado dessa forma? Eu e o meu parceiro, todos os dois, estavam cansados. Visto que não tinha opção, eu tive que arrumar alguma forma para que eu ficasse a noite toda acordado e dirigindo. Ai, que delícia! E depois de mais de 400 quilômetros dirigindo, já estava chegando próximo da hora de abastecer o carro, eu dei uma cochilada no volante. Coisa rápida, mas deu tempo de eu segurar e acordar o meu parceiro para dirigir. Mas ele já acordou cansado também. Porque dormir no carro não é como você estar em casa, tendo uma bela noite de descanso, não. Você está preocupado, o carro balança, você demora a pegar no sono, quando você pega, você acorda a todo momento assustado. E quando você acorda assustado, você tem dificuldade de voltar a dormir novamente. E dessa forma, fica difícil de relaxar o corpo e descansar para você poder pegar o volante. Quando ele pegou o volante, ele também já estava cansado. Ah, mas eu trabalhei com escoteiro que dormia a noite toda. Sim, tem VIG que é diferenciado. Dorme a qualquer horário, qualquer lugar, para ele não tem problema. Mas eles são minorias. Além do grande risco de acidente, os carros são de baixa potência e eles não são blindados. Diferentemente dos carros de transporte de valores, que são caminhões blindados. E por que os carros de escolta armada não são blindados? O primeiro grande motivo para que os carros de escolta armada não serem blindados é que não é uma obrigatoriedade da Lei 7.102 e da nova portaria 18.045 de 2023. Diferentemente dos caminhões de transporte de valores, que tem a sua blindagem exigida por lei. E são periodicamente fiscalizados para garantir que a blindagem cumpra as especificações feitas na portaria. Já deu para você perceber que o conteúdo aqui desse canal, além de te deixar mais informado, te capacita ainda mais para a sua função. E você, como profissional de segurança, precisa estar muito bem informado sobre tudo que envolve a área que você escolheu para trabalhar. E para que você não perca nenhuma informação importante, confira agora aqui se você é inscrito aqui do nosso canal. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreva agora. Já clique no sininho para você não perder nenhuma notificação. Toda terça e quinta-feira às 17 horas eu posto um vídeo relevante aqui para a área de segurança no nosso canal e você não pode ficar de fora. Você não pode ficar sem essas informações importantes sobre a área de segurança privada. Então já dê o seu like aí também, que é muito importante. Assim você me mantém motivado para continuar, porque eu vou entender que esse tipo de conteúdo aqui está te agradando, você está gostando e eu vou continuar trazendo materiais relevantes na área de segurança para você. Só com os vídeos que tem aqui no canal, se você consumir ele, você já vai ter já uma mentalidade ali como um verdadeiro especialista em segurança privada. O segundo motivo do carro de escolta armada não ser blindado é o custo. A blindade de veículos é um processo caro que envolve materiais especiais e mão de obra especializada. O custo adicional de blindar todos os carros de escolta armada seria significativo e poderia inviabilizar o serviço de escolta. Ficaria muito caro o serviço de escolta porque todos os custos seriam repassados para o cliente final. O terceiro motivo dos carros de escolta não serem blindados seria a flexibilidade. Carros blindados são muito mais pesados e têm menor agilidade em comparação com carros que não são blindados. Na escolta armada é essencial ter flexibilidade para executar manobras rápidas e responder a situações de emergência. Carros não blindados oferecem uma maior capacidade de manobras pois são muito mais leves. Imagine um carro 1.0 puxando uma carcaça pesada blindada. Fica muito complicado. O quarto motivo de não ter ali o carro de escolta armada blindado é a logística. A logística é envolvida na manutenção desses carros blindados visto que não é em todo lugar que tem um serviço especializado de blindagem disponível. A manutenção frequente, a necessidade de espaço adequado para armazenamento e a disponibilidade de peças de reposição podem dificultar o funcionamento eficiente do serviço de escolta armada fazendo com que se tenha muitos carros baixados encarecendo ainda mais a escolta armada para as empresas que necessitam contratar esse tipo de serviço. O quinto motivo do carro de escolta armada não ser blindado é a eficiência operacional. Carros blindados consumem muito mais combustível e têm menor autonomia comparados com carros não blindados. E isso pode impactar a eficiência operacional do serviço de escolta armada. Uma vez que viagens longas e deslocamentos frequentes são comuns nesse tipo de serviço. Imagine ter que parar constantemente para abastecer. Além de muito mais caro, aumenta ainda mais o número de paradas prologando o tempo de viagem e aumentando os riscos. O sexto motivo do carro de escolta armada não ser blindado é a dificuldade de atender uma escolta eventual. Quase todas as empresas de escolta armada alugam os seus carros ou parte deles. E nesse caso de carros blindados, eles não poderiam contar com o aluguel de um veículo para atender uma escolta eventual. Aquela que é fora do contrato, que foi pedido ali de última hora. As empresas de escolta já têm uma dificuldade de encontrar uma locadora que alugue carro para elas, devido à grande quilometragem e o desgaste rápido do veículo que ocorre com a escolta armada. Com carros blindados, ficaria inviável. Com certeza, para a segurança de todos os profissionais envolvidos no serviço de escolta armada, seria muito melhor que todos os carros fossem blindados. Mas, infelizmente, a realidade do nosso país é bem diferente de outros países. Aqui tudo é muito caro e os impostos são muito altos. Exigir que os carros fossem blindados, infelizmente, extinguiria o serviço de escolta armada aqui no nosso país. Mas eu quero ler a sua opinião. Escreva aqui abaixo nos comentários. O que você acha? Tem que ser blindado ou não tem que ser blindado? E eu vou deixar aqui no card, o vídeo que eu conto a minha experiência na primeira vez que eu fiz um serviço de escolta armada. E nesse vídeo você vai aprender a não cair no golpe da tartaruguinha, que é um truque que os vigilantes antigos fazem com os vigilantes mais novos. Então, se você quer entrar na escolta armada, você não quer ser pego pelos vigilantes mais antigos, cuidado para não cair no golpe da tartaruguinha. Então, entra aqui no card aqui e assista esse vídeo também. Eu sempre digo que quem estuda pode escolher. Aqui embaixo, na descrição, eu deixo aqui o endereço do IESH. Esse aqui é o que está aparecendo aqui na tela para você. Mas na descrição é só você clicar e você vai ter acesso aos melhores cursos na área de segurança privada. Cursos que vão fazer o seu currículo chamar a atenção das empresas para você e vai causar também em você uma transformação profissional, deixando você mais seguro para você poder argumentar sobre o trabalho de segurança privada e mais seguro para você tomar as suas ações no seu serviço. Isso vai ajudar com que você consiga melhores empregos. Então, não fique sofrendo, não. Estude. Quem estuda pode escolher as melhores vagas. Então, entre no link que está aqui na descrição e conheça o curso do IESH. Nossos cursos são online. Você estuda no seu computador, tablet ou celular e no final você recebe o seu certificado. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí